Abraço comadre, abraço compadre, aqui está uma mensagem para a nossa reflexão. Hoje, 28 de julho, comemora-se o Dia Mundial de Conservação da Natureza, que foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas com o objetivo de chamar a atenção para os problemas de conservação da natureza, problemas estes que não aconteceriam se os seus usufrutuários, o ser humano, usassem, deliciassem ela com amor e respeito. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo e os que nele vivem, está em Salmos 24, 1. Portanto, para dizer-vos que somos cristãos, amamos a Deus, é necessário que amemos também as vossas obras. Refrutamos nisto. Para todos, uma excelente semana, na paz e na alegria que vem de Jesus. Abraço deste amigo, Nho Solano.